Carga roubada é recuperada pelo Baep Ribeirão. Os produtos foram encontrados na caçamba de uma comunidade no Jardim Zara. Raquel Ribeiro traz as informações. O roubo da van aconteceu na rua Conselheiro Carrão, no bairro Lagoinha, cerca de duas horas antes da carga ser encontrada. O mesmo motorista do aplicativo de entregas já havia sido roubado no dia 6 de janeiro no bairro Castelo Branco. Uma vítima já ou reconheceu em outro roubo, que também é do van do Mercado Livre, também reconheceu esse indivíduo aí como autor de outro roubo. A van parecia estar armado e efetuou o roubo, anunciou o roubo, efetuou o roubo, levando a van. As 191 caixas, parte da carga roubada, foram encontradas dentro de uma caçamba, próximo da casa. Em um corredor que dá acesso a outras residências, foram localizadas mais 10 caixas roubadas e ferramentas usadas no assalto. O veículo foi abandonado e também localizado na rua Clemente Bartolomucci. Entramos para dentro da residência, não havia ninguém na residência, porém localizamos alguns documentos aí do possível autor do roubo. Então ele deixou ali na caçamba, já para posterior ali, cerca de meia hora, uma hora depois, já retirado ali, para ele poder fazer a venda depois desses produtos. Dentro da casa, os policiais encontraram um alvará de soltura do suspeito. Que já tem passagens por outros roubos. Ele ainda não foi localizado. Pode ter outros envolvidos, para ter ajudado a descarregar aquela van ali, não ia dar tempo suficiente para ele descarregar aquilo ali sozinho. Polícia militar, conta sempre com a população de Ribeirão Preto, população de bem, né, que sempre liga, nos avisa o que está acontecendo de errado, que a população são nossos olhos e ouvidos. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube. A assessoria do Mercado Livre informou em nota que tomou conhecimento do ocorrido e que vai apurar o caso.